A ficha ainda não caiu. Vamos nos apaixonar por uma nova pessoa outra vez. Respire. Contagem regressiva de três. E três, e dois, e um. Respire. Eu não posso mais mentir pra minha família. Assim que você disser a sua esposa que está morrendo, sua oportunidade de fazer isso acaba. Quer ir falar com ele? Não. Então ele tem tudo? Tem até as lembranças que armazenou no fundo do seu subconsciente. Você pode fazer isso conosco e deixar a vida da sua família continuar. Uma troca total. O que está acontecendo, Keanu? Não consigo saber o que é o certo a se fazer. Eu achei que tivesse mais tempo. Você está tendo uma oportunidade. Eu não terminei. Eu não disse que ele podia voltar. Você está morrendo. Parece que eu me apaixonei por ela pela primeira vez de novo. Eu não gosto disso. E você acha que eu gosto? E fica sabendo que eu não sou eu. Por que você não sou eu? Você não sou eu! Eu te amo, Cameron Turner. Eu te amo, Cameron Turner. Eu te amo, Cameron Turner. Eu te amo. Eu te amo, Cameron. Eu te amo, Cameron Turner. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL